Não há contágio, não há presságio, nem coruja, nem safar, nem estrela, e nem demónio. O mau augúrio. O que é mau augúrio? E por que foi chamado com esse nome? O mau augúrio é a crença na superstição pessimista sobre o que acontece e é observada através da visão ou audição e dos dias, meses ou para além disso, e foi chamado assim porque a origem desta superstição nos árabes começou nos pássaros. E os exemplos do mau augúrio, o mau augúrio quando observavam alguns animais ou pássaros como o corvo, a coruja ou o gato preto. O mau pressentimento quando vê uma pessoa debilitada ou incapaz, eram pessimistas sobre alguns dias ou meses como o mês de sanfar. Eram pessimistas sobre alguns números, os inovadores eram pessimistas com o número 10, os ocidentais são pessimistas com o número 13, o mau pressentimento quando quebra algo ou cai e o mau pressentimento sobre alguns lugares, estrelas ou o tempo. Qual é a superstição do mau augúrio que é proíbida? É o que a pessoa sobrecarrega-se com o seu passado que deveria ser de acordo com o que ele queria ou da sua vontade ou o impediu de avançar por causa disso. Quanto ao que a pessoa encontra em si mesmo quando ver ou escutar alguma coisa boa ou má, isso é um assunto que não irá ser culpado exceto se deixar-se levar por isso e como consequência decidir avançar com isso ou não. Será que o mau augúrio desvaloriza na crença do muçulmano? A resposta é sim, porque enfraquece a sua confiança na adoração a Allah e faz com que o seu coração esteja ligado para outros além dele, que não beneficiam nem prejudicam. Será que o mau augúrio é considerado pequeno ou grande politeísmo? Chirque Mau augúrio é considerado pequeno Chirque que é contrário para computar a obrigação do tom e id monoteísmo, dito do profeta Paz, e as bênçãos estejam com ele, mau augúrio é politeísmo, mau augúrio é politeísmo três vezes, e em outro dito não há mau augúrio nem contágio. Quem for afligido com a doença do mau augúrio, o que é obrigatório sobre ele? A sua obrigação é arrepender-se para Allah. E é recomendado dizer ao Allah não há bem exceto o teu bem, e não há pássaros exceto os teus, e não há outra divindade além de ti. Como é que o muçulmano pode defender-se a si próprio da doença do mau augúrio? Primeiro, com a verdadeira confiança em Allah. Segundo, fortificar a sua fé no decreto de Allah e o seu destino. Terceiro, com conhecimento que o movimento dos pássaros ou outras criaturas não tem nenhum efeito no reinado de Allah, e nem no seu decreto e no seu destino.